Mais 100 integrantes da Força Nacional de Segurança chegam hoje a Roraima para reforçar as bases de apoio da FUNAI e postos de saúde na região. A FAB reabriu três corredores de voo até a próxima segunda-feira para permitir a saída espontânea de não indígenas de áreas de garimpo ilegal. A assistência humanitária também prossegue ao povo Yanomami, que recebeu a visita da ministra Sônia Guajajara. A ministra sobrevoou áreas de garimpos ilegais, acompanhou de perto a situação dos Yanomami de Roraima, visitou malocas e ouviu as reivindicações. Ela também esteve no hospital da região de Surucucu, no território indígena, onde garimpos contaminam a água ao solo e levam doenças como a malária. Aqui tem a equipe do DSEI, que fica permanente com os técnicos, os profissionais. Tem agora o complemento com a Força Nacional do SUS, que estão aqui também para poder aumentar esse atendimento. E é isso, é remoção toda hora, pacientes chegando de várias malocas, de várias regiões aqui. E a gente precisa aumentar essa estrutura, aumentar a equipe para poder garantir o atendimento suficiente e salvar a vida dessas pessoas. O governo federal vai reestruturar a base aérea local para receber aviões maiores, que não dependem apenas de visibilidade. O ministro da Justiça, Flávio Dino, detalhou as duas fases do plano de retirada dos garimpeiros e determinou a ampliação das forças de segurança em Roraima. Nós teremos a atuação da Polícia Federal, com apoio logístico das Forças Armadas, para efetuar a desintrusão. Como mencionei, isto não é um caminho de impunidade. Por quê? Porque as investigações estão sendo feitas e continuarão a ser feitas. Agora nós precisamos entender que é uma situação política e social de alta complexidade e é preciso, portanto, ter um planejamento. E antes de oferecer atendimento à população Yanomami, os profissionais da Força Nacional do SUS passam por treinamento. Nesta segunda-feira, 33 voluntários receberam orientação sobre respeito à cultura indígena e protocolos para definir os casos de desnutrição.